Quando eu estava fazendo a pesquisa para escrever o roteiro do vídeo sobre Misery, eu fiquei bem surpresa em descobrir que, originalmente, esse livro deveria ser como se o autor fosse Richard Bachman, o pseudônimo que Stephen King usou para publicar algumas de suas obras. E quando eu fui investigar por que ele tinha esse plano, acabei me deparando com a informação sobre a Anne Rice, que é a autora de Entrevista com o Vampiro. E essa informação me deixou tão do que aberta que eu não aguentei e vim fazer um vídeo só sobre esse assunto curiosíssimo. Por que escritores usam pseudônimo? Oi, eu sou Bianca Campelo, professora de literatura, e esse é o Literarizando, o canal de literatura com os vídeos mais aprofundados do YouTube Brasil. E antes de entrar no assunto de hoje, os pseudônimos literários, deixa eu já esclarecer que esse vídeo não vai conseguir dar conta de todos os escritores que usaram pseudônimo, é muita gente. E por isso, eu conto com você para deixar nos comentários os casos que vocês conhecem e que não apareceram no vídeo. E agora vamos começar primeiro comentando a situação de Anne Rice, que acabou sendo motivo para eu fazer um vídeo só sobre esse assunto. O que me deixou boquiaberta é que eu não sabia que Anne Rice originalmente se chamava Howard. Segundo a própria escritora, em algumas entrevistas, quando a mãe dela estava grávida, decidiu que o bebê teria o mesmo nome do pai, que era Howard. E ela manteve a decisão mesmo quando nasceu uma menina. Então Anne foi batizada e registrada como Howard, Allen ou Brian. Assim ficou até que a Anne completou seis anos de idade e teve o primeiro dia de aula. Na escola, quando perguntaram qual era o nome dela, ela respondeu na hora que era Anne. A mãe não corrigiu, aceitou a decisão da menina e naquele mesmo ano, 1947, foi feita a mudança no registro dela. Mas até hoje, quando você consulta a biografia da Anne em sites de pesquisa, você vai ver Anne Rice como sendo um pseudônimo. Só que isso não está de acordo com a definição de pseudônimo. Pseudônimo é um nome falso. Falso no sentido que não é o nome oficial da pessoa, não é o nome que ela tem nos documentos, mas é o nome que ela adota como uma identidade secreta. Ela separa a persona que está assinando o texto, que está assinando o quadro, da sua personalidade civil e jurídica. Então Anne Rice, apesar do nome de batismo dela ter sido Howard, ela não usou um pseudônimo quando ela assina, por exemplo, entrevista com um vampiro usando Anne Rice. Era o nome dela depois do casamento. Porém, se Anne Rice não é pseudônimo, também é fato que ela usou dois pseudônimos, ela criou duas identidades secretas para assinar alguns livros. Esses pseudônimos eram A.N. Roquelar e Anne Rampling. E a história é a seguir. Depois de publicar a entrevista com um vampiro, Anne Rice lançou dois romances históricos. The Theses of All Saints, em 79, e Cry to Heaven, em 82. Eu não achei a indicação de que esses livros tenham sido traduzidos para português, mas se você tiver uma informação sobre isso, deixa nos comentários, tá? Depois desses três livros, em 83, ela decidiu publicar uma série de livros que reimaginavam o conto de fadas da Bela Adormecida. E aí vieram Os Desejos da Bela Adormecida, em 83, A Punição da Bela Adormecida, em 84, A Libertação da Bela Adormecida, em 85. Esses livros ela assinou como A.N. Roquelar, Roquelor, eu não tenho certeza qual é a pronúncia. Se vocês souberem, também me conta aqui nos comentários. Ainda em 85, ela publicou também um outro livro, chamado Exit to Eden, que não tinha nenhuma conexão com os cenários de fantasia, não tinha nada a ver com a série, e aí ela usou um outro pseudônimo. Esse livro foi atribuído a Anne Rampling. E o motivo pelo qual a Anne Rice não queria assumir a autoria de nenhum desses livros é que tanto os da Saga da Bela Adormecida como Exit to Heaven são narrativas muito eróticas, e em todas tem temática de sadomasoquismo. E o povo lá em 2011 se chocando com 50 tons de cinza, ouzendo, nossa, que original, esse livro reconta a história que todo mundo conhece com chicotada. Anne Rice já tinha feito isso quase 30 anos antes. E sim, esses livros dela também foram best-seller. Anne Rice assumiu que ela era a Anne Roquelor e a Anne Rampling em algum momento entre o fim de 1985 e o início de 86. Eu não consegui descobrir a fofoca completa de como isso aconteceu, mas eu sei que em abril de 86 saiu uma matéria na Vogue. Anne Rice publicou quatro romances pornográficos com os pseudônimos Anne Roquelor e Anne Rampling. No caso da Anne Rice, a pergunta de por que escritores usam pseudônimos é bem fácil de responder, para não comprometer uma imagem social. Alguns escritores preferiram não ter que lidar com oposições radicais ao fato de serem escritores, como aconteceu com Eric Arthur Blair, que você conhece como George Orwell. A família e o círculo social do autor de 1984 diziam que escrever literatura não era uma profissão respeitável. E essa situação foi muito parecida com a do brasileiro José de Alencar, que escreveu quase toda a sua obra usando pseudônimos para não comprometer a carreira política dele. Para quem não sabe, Alencar foi deputado pelo Ceará e chegou a ser ministro da Justiça durante o governo de Dom Pedro II. Os outros escritores, como a própria Anne Rice, querem manter certas obras afastadas do seu nome porque consideram que são experiências muito fora da expectativa dos seus leitores, querem evitar ter que lidar com as reações dessa quebra de expectativa, ou então porque aquela obra foi escrita de acordo com o que um público deseja e por isso vai vender, mas o escritor acha aquele texto indigno de levar a sua marca como artista. Esse, inclusive, é o tema de Ficção Americana, o filme de comédia dramática que recebeu o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2024. O livro foi adaptado do romance Erasure, de Percival Everett, um livro de 2011 que ainda não foi traduzido para português. Em Ficção Americana, a gente tem um professor de literatura e escritor, o Telonius, que é mais conhecido como Monk, que está bem irritado com o fato dos seus livros terem pouca visibilidade e com as expectativas sobre o que ele deveria escrever por ser um homem negro. E aí ele resolve escrever um livro que atenda exatamente às fórmulas que a indústria cultural quer, mas ele faz isso com raiva, ele faz isso, na verdade, com uma grande piada. E como ele abomina esse tipo de livro, ele usa um pseudônimo e inventa um personagem para assumir essa autoria. Acontece que o livro é um sucesso, todo mundo quer conhecer o autor, quer premiar o autor, e isso gera uma série de situações cômicas e bem críticas na obra. Mas, às vezes, o motivo de autores recorrerem a pseudônimos não é esconder uma obra condenável, é justamente o contrário. Já houve muitos escritores e principalmente escritoras que usaram pseudônimos para que suas obras fossem aceitas sem preconceitos por causa da sua identidade. Um dos principais escritores da França no século XIX, Georges Sand, autor que influenciou Dostoyevsky, era, na verdade, a baronesa de Dudevan, Amandine Aurore Dupin, que foi possivelmente a primeira mulher a viver de literatura no Ocidente, com seus mais de 80 livros publicados em 45 anos de carreira como escritora. A mulher foi uma potência literária. Também usaram pseudônimos masculinos para suas obras não serem vistas de antemão como coisa de mulher e por isso serem mais chances de serem levadas a sério e ter as mesmas oportunidades de atenção que obras escritas por escritores homens. As três irmãs Bronti, Anne, Charlotte e Emily Bronti. E sim, pessoal, essa expectativa negativa sobre o que será um livro escrito por uma mulher é real e está registrada, por exemplo, na recepção dos primeiros livros da Raquel de Queiroz, que usou o pseudônimo Rita de Queiroz nos primeiros trabalhos como jornalista. E também na publicação de O 15. Quando Raquel publicou O 15, a imprensa do Ceará publicou várias críticas que diziam que não, aquela não era a obra de uma escritora e ainda por ser uma escritora tão jovem, a Raquel tinha apenas 19 anos quando ela fez o livro e o pessoal dizia que o autor de O 15 ou era o pai da Raquel, que era advogada e professor, ou então um escritor chamado Beni Carvalho que tinha acabado de ser eleito vice-presidente do Estado do Ceará. Na época, o cargo de governador de Estado era chamado presidente e de Estado, então, o vice-governador é o vice-presidente. E não foi só no Ceará que esse preconceito ficou escancarado, não. No Rio de Janeiro, quando Augusto Frederico Schmidt, os maiores nomes da crítica literária brasileira, publicou sua avaliação do livro, ele afirmou que em O 15 não havia, nem de longe, o pernosticismo, a futilidade, a falsidade da nossa literatura feminina. É o livro de uma criatura simples, grave, forte, para quem a vida existe e que não tem apenas a compreensão exterior da vida. Livro que surpreende pela experiência, pelo repouso, pelo domínio da emoção. E isso a tal ponto que estive inclinado a supor que Dona Raquel de Queiroz fosse apenas um nome escondendo outro nome. Ou seja, ele também achou que a obra era tão boa que ele considerou que Raquel de Queiroz deveria ser um pseudônimo de um escritor homem. E isso de escritoras adotarem pseudônimo masculino não ficou no século passado, não. A Joanne Isabelle Rowling adotou o JK dos anos 90 para disfarçar o primeiro nome e a sua identidade feminina. Isso por conselho do editor. Mas ela continuou a usar o pseudônimo masculino quando ela decidiu fazer romances policiais em 2013. Esse pseudônimo, Robert Galbraith, que assina a série Cormoron Strike, escondeu a identidade da Joanne Isabelle por um mês apenas. Oficialmente, o que aconteceu foi que teve um vazamento de informação no escritório de advocacia. Supostamente, o que foi alegado na época para a Rowling fazer essa publicação com pseudônimos, é que ela queria ter a liberdade de escrever sem a pressão da marca JK Rowling. Mas mesmo com o sucesso dos livros e todo mundo sabendo que ela é autora, ela continuou a série usando o nome do Robert Galbraith. E já foram sete livros em dez anos, o oitavo está para sair agora em 2024. E aqui fica um adendo de que esse pseudônimo em si é um dos ingredientes do conjunto de polêmicas que fazem a Rowling ser muito criticada pela comunidade LGBTQIAP+. Além do quinto livro da série Ter como Assassino, um nome que se traveste de mulher para poder cometer os crimes, e aí essa obra foi acusada de transfobia na época, Robert Galbraith Heath era o nome de um psiquiatra americano que praticava experimentos para chamadas terapias de conversão. Mas a escritora sempre negou que o nome tivesse qualquer conexão com esse psiquiatra. Ela sempre afirmou que escolheu Robert porque é o nome masculino que ela mais gosta por causa do Robert F. Kennedy e que Galbraith era porque quando ela era criança ela queria ser chamada de ela Galbraith. Não sei o que é verdade ou mentira nessa história dela, só estou apresentando os fatos, tá? Então, tem escritor que usa o pseudônimo para esconder que tem essa profissão porque tem medo do julgamento sobre o que é ser um escritor. Tem aqueles que acham que aquela obra não é boa ou que vai despedibilizar a sua imagem como artista. Tem escritor que usa o pseudônimo para fazer a obra ser levada a sério. E tem mais dois casos. Um é do escritor que quer se manter livre em cenários de repressão política aqui no Brasil. Além do famoso caso do poeta Tomás Antônio Gonzaga que atribuía às sátiras das cartas chilenas no século XVIII ao pseudônimo Critilo. A gente tem vários casos no período da ditadura militar. Desde Julinho da Adelaide pseudônimo ao qual Chico Buarque recorreu para poder fazer suas músicas passarem pela censura até o Cacaso que era o pseudônimo de Antônio Carlos de Brito Chacal o pseudônimo de Ricardo de Carvalho Duarte e Glaucomatoso que é o pseudônimo de Pedro José Ferreira da Silva. Esse pseudônimo inclusive faz um trocadilho porque esse escritor gente ele tem glaucoma e aí ele é um glaucomatoso. E o último caso que é o que levou o Stephen King a criar o pseudônimo Richard Bachman querer publicar mais de um livro por ano e os editores não deixarem. Sim! Esse foi o motivo do Stephen King criar o Richard Bachman. Isso aconteceu em 1977 e a história é muito boa. Então, se você chegou até aqui se inscreve, curte o vídeo e considere apoiar o canal que você pode deixar uma gorjeta com o botão que não valeu demais, fazer um pix por endereço que está aparecendo na tela e que está na descrição do vídeo ou usar o nosso link para fazer as suas próximas compras da Amazon. Nesse caso, o canal recebe uma comissão e você não gasta nada mais por isso. O link também está na descrição e eu vou deixar lá algumas sugestões de livros dos pseudônimos que foram mencionados aqui. Agora, voltando para a história da criação do pseudônimo do Stephen King. Em janeiro de 1977, o Estevão Rey havia publicado nada menos que O Iluminado, um dos maiores romances de horror de todos os tempos, um livraço também em tamanho, que são mais de 400 páginas. E meses depois, ele já tinha outro livro pronto de suspense psicológico chamado Rage. Para publicar esse livro, sendo que O Iluminado estava tão recente ainda, King recorreu a uma editora diferente daquela que tinha publicado O Iluminado e usou esse pseudônimo Richard Bachman. O pseudônimo era uma saída que contentava os editores que não queriam que o mercado ficasse saturado com mais de um livro do mesmo autor em tão pouco tempo e satisfazia os desejos do King de dar vazão a essa necessidade criativa, emocional, de publicar as suas obras. E também, o King dizia que ele queria se testar, conferir se as pessoas gostavam mesmo da sua literatura ou se ele, por assinar o nome do Stephen King, ter tido sorte e aí ter ficado superestimado. Bom, ele não era sortudo nem era superestimado, tanto que entre 1977 e 1982, Richard Bachman já tinha publicado quatro livros muito bem recebidos pelo público e inclusive gerado duas reações muito interessantes. Os fãs mais ardorosos do Stephen King liam os livros do Bachman e escreviam para o Bachman acusando ele de plagiar o estilo do King. Enquanto isso, outros olhavam essa semelhança e tinham suspeitas, eles achavam que Bachman era um pseudônimo. E o Estevão estava lá fazendo tudo para segurar a identidade secreta dele. Em entrevista, ele dizia não, eu conheço o Bachman meio casualmente, é um cara meio antissocial, que não gosta de muita publicidade. No quinto livro do Richard Bachman, A Maldição do Cigana, aqui no Brasil, saiu uma foto do autor que era a fotografia de um amigo do agente literário do King naquela época, um cara chamado Richard Manuel. Exatamente nessa época, um funcionário de uma livraria de Washington resolveu dar uma de detetive. E não é que esse cara, um sujeito chamado Steve Brown, encontrou documentos na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos que atestavam que o agente literário de Stephen King era o responsável pelos direitos dos livros do Richard Bachman. O cara somou dois mais dois, pegou esses documentos e escreveu uma carta para o Estevão Rey dizendo que ele era fã dele e que tinha descoberto que ele era o Richard Bachman e que queria escrever um artigo sobre isso, mas que se o Stephen King não quisesse, ele ia deixar para lá. Sabe o que aconteceu? Duas semanas depois, o rapaz estava lá no serviço dele e o pessoal disse ó, ligação para você na linha 5. quando ele pegou o telefone do outro lado da linha veio Então basicamente o King levou na esportiva coisa e deu uma longa entrevista com o Steve Brown que transformou a história toda em um artigo publicado no Washington Post. E quando eu estava pesquisando essa história, eu descobri quatro fatos muito interessantes para compartilhar com vocês. O primeiro é o seguinte, Stephen King assumiu que era o Richard Bachman em 9 de fevereiro de 1985. E quando isso aconteceu, as vendas de Finner, o título original de A Maldição do Cigano, pularam de 28 mil cópias para 280 mil cópias. A segunda curiosidade é, o quarto livro do Richard Bachman, o concorrente, foi uma das muitas obras de Stephen King adaptadas para cinema. Essa adaptação saiu em 87 com o título O Sobrevivente. É um filme de ação e ficção científica num cenário distópico. E apesar de em 87 todo mundo já saber que Richard Bachman era Stephen King, Stephen King não quis o nome dele nos créditos do filme. Então, se você for um dia assistir a esse filme, você vai ver nos créditos que é uma adaptação da obra The Running Man de Richard Bachman. A terceira coisa que eu descobri foi que o primeiro livro do Richard Bachman, Rage, ou Fúria, aqui no Brasil, parou de ser publicado a pedido do próprio Stephen King. E a história é a seguinte, Fúria, Rage, narra a história de Charlie Decker, um estudante do Maine, que depois de tacar uma chave inglesa na cara do professor de química e o homem parar no hospital, depois de xingar o diretor da escola e ser expulso por esse conjunto da obra, ele vai até o armário, tira de lá uma pistola e sai tacando o terror na escola, matando mais dois professores, incendiando o colégio e mantendo os colegas como refém. Por essa sinopse já dá pra você ter uma ideia de porquê que o King pediu pro livro sair de circulação. Entre 1977 e 1997, pelo menos cinco jovens que fizeram ataques a escolas nos Estados Unidos haviam tido contato com Rage, com Fúria. Quando o quinto ataque aconteceu, em 97, King pediu que o livro parasse a ser publicado, que ele fosse retirado de circulação. E a quarta curiosidade que é derivada diretamente dessa daí é que o fato do King ter pedido pra Fúria parar de ser publicada não fez com que o livro sumisse. Além das cópias digitalizadas alternativas, digamos assim, ainda tem volumes dos anos 70, 80 e 90 por aí e esses livros se tornaram valiosíssimos justamente pela raridade, por terem essa obra que não vai ser mais publicada. Então, se hoje você quiser comprar a Fúria, pelo menos aqui no Brasil você vai ter que desembolsar qualquer mais de mil reais. E aí, como eu disse lá no início do vídeo, Stephen King planejava que o Misery fosse um livro do Richard Beckman. Ele estava trabalhando nessa obra quando o Stephen Brown apareceu e, enfim, tudo foi revelado. Foi por isso que o Plano Ares Nossa foi abandonado e em junho de 1987 o Misery saiu como um livro de Stephen King. E eu posso dizer, sem dúvida, uma das melhores coisas que ele escreveu. O pessoal diz, inclusive em algumas listas, que é um dos cinco livros dele que ele mais gosta. E você pode acompanhar essa análise que eu fiz de Misery no vídeo que vai aparecer aqui na sua tela. Obrigada pela companhia. Um beijo e até a próxima.